Ai, que tédio, tô muito entediada, não tenho nada pra fazer nessa casa Oi, galinha Oi, Samuquinha E você tá beijando? Ai, Samuquinha, estou num tédio que só, não tem nada pra mim fazer Ah, mas entediada também é legal Não é não, por quê? É sim, é só você usar a sua imaginação Imaginação? Isso mesmo, usar a sua imaginação Hum, galinha Oi, o que você gostaria de fazer de verdade? Hum, eu gostaria de voar em um balão É o meu sonho Voar em um balão? Sim Hum, galinha Oi Olha pra janela Ah, um balão, mas Samuquinha, é de verdade? Dá pra voar nele? Isso mesmo, é um balão sim Eu não falei que era só você usar a sua imaginação? Uau, nem parece que é minha imaginação Obrigada, Samuquinha Obrigada Oi, vamos voar? Vamos! Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças sabem que todas elas sabem no nosso balão Ah, tem quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Super fantástico Super fantástico, num balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Oi, minha mãe E Samuquinha Super fantástico Da turma do balão mágico E a música são alas da imaginação É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer na altidade Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Vamos fazer na altidade Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Super fantástico, num balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar neste balão Também quero viajar neste balão Super fantástico Super fantástico Tchau 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 Tchau